Se eu quiser guardar uma parada aqui, eu vou, velho, gostando ou não. O apartamento é meu também. Ponto. Entendeu? Não vou abandonar você e a sua mãe. Vou cuidar de vocês agora que ele morreu, mas do meu jeito. Deixei uma grana em cima da mesa, que nem ele fazia.